. 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 Acho que vai os dois. É Macumba saindo do Ubum Box. Tem muita influência da música africana, baiana, nordestina, porque é uma coisa que é o Brasil. Acho que não tem como ver uma música brasileira sem ter o batuque. Por isso que o nome é Batuque Freak, é um nome que foi escolhido pelo produtor do disco Nave. Freak é uma coisa insana, né? Freak é louco. Eu gosto de brincar que ele é o batuque e eu sou o freak. E ficou assim. Karol Conká rima com o quê? Rima com gargalhar, saravar, animar, dançar, cantar, expressar, bagunçar principalmente e se libertar. O rap chegou pra mim depois de alguns anos que eu já pirava na música. Eu já tirava uma onda que era música ou compositora. A minha formação musical, na verdade, era samba. É samba. Foi sempre, foi samba. Depois de um tempo eu vi que eu me encaixava melhor no rap pelo meu jeito espojado mesmo de ser. O rap é mais libertador. Eu sinto isso. Karol, produção local, projeção global. Parecia que antes, pro negócio acontecer, você teria que estar em São Paulo. Sempre ouvi isso. Sendo lá de Curitiba, lá do Sul, a gente sempre ouviu isso. Então, eu já vi muitos amigos saírem de Curitiba, irem pra São Paulo, pra tentar uma produção mais... Uma coisa que andasse mesmo. A gente optou por ficar na cidade, fazendo trabalho lá, porque é como se nada pudesse, a gente não queria que nada externo interferisse naquele trabalho. A gente precisava, eu pelo menos, precisava provar pra mim mesma que sim, era possível fazer um trabalho com reconhecimento global, sendo só ali no miolo de Curitiba. O disco foi gravado em Curitiba. E eu vi que isso é possível. Ainda mais com a internet hoje em dia, né? Você faz o teu trabalho ali, e o trabalho Batuque Frick foi todo pensado, cada música, com muito carinho, na questão assim, vamos mostrar o nosso trabalho cultural, a nossa cultura, sendo de Curitiba. Porque, mais uma vez, eu digo que não é fácil você ser de Curitiba do rap e ter um reconhecimento nacional, a nível nacional, mesmo morando lá. Então, a gente já fez esse trabalho, imaginando, talvez exegiando que tivesse um reconhecimento global, uma coisa mais... uma coisa maior. Na minha cabeça, não existiria esse lance do global se não tivesse o local. Pra mim, Carol Conká, é como se não existe. E não teria como eu fazer esse trabalho sem ser lá, lá, fechadinho, no estúdiozinho do Nave Curitiba, estilo Curitiba mesmo. A dica de som que eu vou passar pra vocês é Get Free, do grupo Major Lazer. Eu acho super da hora, e eu recomendo pra vocês. E é isso aí, Lighter, Major Lazer. E é isso aí, Lighter, Major Lazer.